Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, revelação, jogador mandava fotos de mulheres no WhatsApp, diz amigo. O jogador Daniel Correa participava de um grupo de WhatsApp com amigos, no qual costumavam compartilhar fotos de mulheres com quem faziam sexo. A informação consta no depoimento de um desses amigos à polícia, ao qual o All Sport teve acesso. No último sábado, o atleta, que tinha contrato com o São Paulo e defendia o São Bento de Sorocaba, tirou e compartilhou no aplicativo fotos ao lado de uma mulher que parece ser Cristiana Brites, esposa de Edson Brites Jr., conhecido como Juninho. Minutos depois, Daniel foi espancado e morto. Preso na quinta-feira, um graus, Juninho Brites confessou o crime, disse seu advogado de defesa. Em depoimento à polícia, um amigo de longa data do MEI afirmou que, no grupo de WhatsApp, os rapazes geralmente tiravam a foto no momento que a mulher estava dormindo. Em reproduções da tela de celular de um dos rapazes, anexadas ao inquérito policial, Daniel aparece compartilhando fotos de si mesmo ao lado de uma mulher dormindo, aparentemente cristiana. A defesa de Edson Brites afirma que ele cometeu o crime porque Daniel teria tentado estuprar sua esposa. A polícia ainda investiga o caso. A tentativa de estupro nós vamos apurar quando formos ouvir a vítima, disse o delegado Amadeu Trevisan, se referindo à mulher do suspeito. Vamos ver se ove ou se ele, Daniel, simplesmente deitou ao lado da cama e tirou a fotografia. O que nós temos da mulher e dele é apenas a foto que o Daniel tirou. Pela foto, sem movimento, ela está dormindo, desacordada. As mensagens indicam que a vítima é muito imatura para estar ali deitado com a mulher e mandando fotos por aplicativo. Essas coisas quando saem elas perdem o controle. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita. Agradecemos sua visita.